Estamos de volta! Se você não me conhece, eu sou a Gabi e eu tô aqui hoje com a Isabela pra comentar o terceiro episódio da adaptação pra Netflix de Sombra e Ossos. Já comentamos os dois primeiros episódios e já temos um outro vídeo aqui no canal explicando tudo que você precisa saber sobre o universo Grisha antes de começar ou a ler os livros ou assistir a série. Vou deixar todos os vídeos que a gente tem sobre o Grishaverso aqui nos cards pra você. Lembrando que esses vídeos de comentando os episódios que a gente tá fazendo vão ter spoilers dos livros e também do episódio que a gente estiver comentando da série. Então vamos lá, no terceiro episódio a gente já começa com o treinamento da Alina, né? Da vida dela ali no palácio, no pequeno palácio de Usalta. A gente percebe que ela tem muita dificuldade em se adaptar ao palácio, às novas regras então ela escreve várias cartas pro mal ao longo do episódio inteiro. E a gente percebe que nessas cartas do começo do episódio, ela ainda tá assim um pouco deslumbrada, né? Com tudo aquilo, todo aquele luxo, todo aquele cuidado com o que ela não tá acostumada. Então ela ainda tá conseguindo ver alguma coisa positiva em viver ali no palácio. Então ela escreve pro mal sobre os banhos quentes, sobre os pequenos luxos, sobre a comida e tal. A gente vê que ela tá um pouco deslumbrada. E logo no início ela também conhece a Gênia, que é uma artesã, ela tem uma habilidade única, assim como a Alina e o Darkling, né? Que é nada mais nada menos que uma curadora, mas além de conseguir curar feridas e tudo mais, ela consegue fazer pequenas modificações. Então ela consegue dar um extreme makeover na Alina. Logo no começo ali ela também sofre bastante preconceito pelas próprias camareiras ali, né? Pelas próprias damas de companhia, por conta dos seus traços que são bem característicos do povo Shuham. Eles até falam em ravicano, achando que ela não vai entender e falam que ela tem cheio de cavalo. São bem escrotos. Vamos lembrar que ela fez uma viagem e quase morreu, então óbvio que ela vai tá fedendo a cavalo, né galera? Essas cenas todas são bem parecidas ali com como elas acontecem no livro. Inclusive a Gênia também tá bem parecida com a personagem dela no livro. Quando a Alina pergunta pra Gênia sobre, né, de onde ela veio e tal, ela fala que ela foi um presente do Darkling pra rainha, por conta dessa habilidade única que ela tinha. Ela fala com bastante desdém, bastante deboche da família real, sobretudo da rainha, o que já denota ali um certo desprezo que os Grishas têm pela família real. É isso, porque eles são humanos, então os Grishas acham que eles são inferiores. Porque todo o resto da sociedade eles vêm como inferiores, né? Sim. Enquanto isso, com os corvos. O condutor tá levando os corvos pra encontrar um contato que ele tem em Havika, que é uma Grisha radical, que não concorda com a estrutura da família real. Ela pode ajudar eles a entrar no pequeno palácio, que vai ser o maior problema, além de atravessar a dobra. Ou seja, mais problemas a cada caminho, né? E aí a gente é apresentado essa personagem, que é a Nina Zanik, que é o amor da minha vida todinha. Que também é a personagem dos livros que a gente achou que não ia aparecer, né? A gente achou que não ia aparecer. E ela é exatamente o que eu imaginei ela. Curvilínea, forte, toda... flerta com todo mundo. Tive uma árvore, dá pra flertar com a árvore. Toda girl power. E aí nisso, imediatamente que ela já é capturada pelos dos Kelly, que são os caçadores de Grisha. Que eles acham que os Grishas são malignos. Abominações. Os mesmos que atacaram a Nina, no outro episódio. Eles capturam ela, depois de uma cena fodástica dela lutando com todos eles. E aí os corvos chegam lá, veem que a Nina não tá. Ela foi capturada pelos dos Kelly e ficam, hum, tá bom. Tá bom, vamos pra uma dobra, então deixa a Nina lá. Eles só não se importam. Eu achei que eles iam atrás dela, mas pelo jeito não. Pelo jeito eles só vão cruzar a dobra, vamos ver o que eles vão fazer com os corvos. É, aquilo é o meu coração de novo, porque era o momento que eles iam se encontrar. E aí a gente volta pro palácio e pra Alina. A Alina finalmente tá sendo apresentada à corte, né, o rei e a rainha ali. E novamente ela sofre preconceito por ser churrã. A rainha fala de um jeito super esnovo e pedindo pra tradutora traduzir bom dia. E a Alina fala, querida, eu falo ravicano, mori. E fica todo mundo meio com cara de tacho ali. E aí tem aquela tensão sexual no ar de novo, quando o Darkling se aproxima da Alina. E fala, invoque o sol, Alina. E pega na mão dela. E aí, óbvio, ela explode o poder dela novamente. Todo mundo fica maravilhado. E o rei permite que a Alina fique ali em treinamento, né, com os outros grixas. Pra que ela consiga finalmente destruir a dobra das sombras. Ou pelo menos é isso que o Darkling promete pra ele. É mentira! O rei também comenta uma coisa interessante que não acontece no livro. É uma mudança da série. Ele fala que tá tendo um movimento separatista ali em Havka, né. Como a fenda tá ali dividindo o reino. O lado oposto ao lado que fica o reino e o palácio. Tá querendo se separar do restante do reino. Porque eles têm acesso ao mar. Eles têm acesso às mercadorias. E eles acabam tendo que dividir essas riquezas todas com o restante do reino. E é sempre uma dificuldade atravessar a dobra das sombras. Muitas vidas são perdidas. Então eles estão cansados já de ser massacrados ali pela dobra das sombras. Eles culpam os grixas. Sim. Né, pela criação da dobra das sombras. E tá tendo um movimento ali separatista. Então a tensão interna ali de guerra civil também tá ficando mais intensa, né. Atenção pro melhor momento desse episódio. Eu quase chorei. Dana Leif Bardugo, autora desses livros todos. A nossa rainha. Sim. Ela aparece no episódio, ela faz uma participação especial. E ela é uma das primeiras grixas ali. Ela tá como fabricadora, né, com o Kefta roxo. E ela é a primeira que abraça a Alina ali, recebendo a Alina. E é muito emocionante. Imagina que é emocionante você abraçar o seu personagem ali materializado. Deve ser incrível. Ah, e ela apareceu toda orgulhosa, assim, olhando ali nas cenas escadas. Ah! E pelo jeito, essa cena foi gravada há mais de um ano. Porque ela postou uma foto ali dessa cena que ela gravou. Hoje, inclusive, né. Que é o dia do lançamento da série. Vou deixar a fotinho pra vocês darem uma olhada. E ela disse que ela teve que esconder essa foto por um ano. Então ela finalmente postou. E ela parece que tá bem feliz com o resultado da série. Ela acompanha tudo de perto, né. Uhum. Outro momento interessante aí nessa apresentação da Alina corte. É a Zóia, que como sempre é escrotaça. Vai lá e abraça a Alina falando que ela fede ao orfanato. Tipo, Zóia, querida, melhore, sabe, bicha. E a Alina fica só de antravolta ali naquele meme, né. Corta para Casbreker, o fodão dos corvos, carregando uma cabra. O meme vem pronto, né, mores? Então o condutor, ele falou pra eles pegarem os preparativos completamente aleatórios. Uma cabra, nove quilos de carvão. Não faz sentido nenhum. Mas enfim. E aí lá está a Casbreker carregando cabra. O Jasper ficou responsável por apenas, apenas comprar um saco de nove quilos de carvão. E ele fez isso? Não! Lá foi ele apostar tudo numa mesa qualquer. Apostar não, né. Perder todo o dinheiro. E aí, o caso acaba encontrando a Inerge. E ela tá olhando uma lista de nomes na parede. E ele fica conversando com ela por que ela tá fazendo isso. E ela tá procurando o nome dos pais dela. Tem que falar que essa lista de nomes na parede são nomes de pessoas que perderam a vida atravessando a dobra. Eu não sabia disso. Tá, pra ver. Beleza. Tá sabendo legal. E aí o Cas acaba encontrando a Inerge. Tendo uma lista de nomes na parede que são sobre pessoas que perderam a vida atravessando a dobra. E ela tá procurando o nome dos pais dela. E aí é uma conversa muito tensa porque ela tá... Ela mostra bastante vulnerabilidade. E o Cas fala pra ela que os pais dela são sulhos. Os pais dela não atravessam a dobra. Eles dão a volta, literalmente. E ela falou pra ela não ter esperança porque isso seria perigoso e ela só ia sofrer com isso. Casbreker sendo Casbreker. Temos um relance da Nina novamente no episódio. A Nina tá no navio, né? Sendo levada ali pra Figerda. E é muito legal porque dá pra ver que ela... Mesmo ela tá sendo levada, todos os dois querem. E ela tá brigando com eles. Vocês matam um Grisha. Vocês são babacas. Eu fiquei tensa nesse momento. Porque eu falei, mano... Ou ele vai bater nela, ou ele vai fazer alguma coisa ruim com ela. E o cara só fica, tipo... Você não é uma pessoa. Você é um Grisha. E eu falei, mano... Esse cara tá... Dá pra sentir. É palpável a tensão sexual. Tá falando que a menina não é um Grisha, mas tipo... Olha ela de cima e abaixo. Assim, cara. Mas também é a Nina, né? Quem não olha ela de cima e abaixo? Não, maravilhosa. Eu acho que a Nina tem um grande potencial de ser um dos personagens favoritos. Eu sei. Eu acho que o ápice desse episódio foi os corvos passando pela dobra das sombras no trem ali do condutor. Agora a gente entende porque eles chamam ele de condutor, né? Sim. E até eles chegarem no trem, dá um puta trampo. Porque o Jasper chega atrasado e tá sendo perseguido. Porque ele roubou 7 quilos e não 9 de carvão. Ele roubou 7 quilos. Perdeu todo o dinheiro. E aí eles tão fugindo, né? Fugindo ainda no trem que ninguém deveria conhecer. Tão fugindo das pessoas perseguindo e Jasper ia entrando na dobra das sombras com menos carvão do que eles precisavam pra atravessar. Chama a polícia, chama a polícia. E eles ainda descobrem que vão faltar trilhos. Então tem várias coisas que podem dar errado. E aí eles falam, não, mas é tudo bem se os walkers não nos atacarem. O que acontece? Os walkers atacam. Óbvio. E nisso é muito engraçado porque o Jasper fica desesperado. Fala, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E ele fala, pega a cabra. Não vou jogar a cabra fora. E ele só pega a cabra e fica colar no colo. Pra você ficar no colo. E ele fica, cabra, toma assim. Quando ele fica, cabra não é pra jogar fora, é pra você se acalmar, filho da puta. Aí a hora que você acha que o Jasper vai surtar, que ele vai chamar pela mãe de... Ele simplesmente levanta e atira em todos os walkers. Não, e é uma cena belíssima porque vai cortando assim do cano da espingarda pra boca do walker. Tipo, meu, sensacional pra filmagem. Os shots são feitos assim. O walker é maravilhoso novamente, parabéns pro walker. Merece o Grammy. E uma coisa que eu achei muito legal é que depois que acaba toda essa treta, ele fica todo felizão, lagado, como se tivesse acabado de ganhar todo o dinheiro que ele perdeu. E é uma coisa que acontece muito no livro. De toda vez que a gente se envolve numa luta, ele fica desse jeito. Eu achei isso muito genial, essa pequena referência ali que encontrei. E mesmo com menos carvão e sendo atacado por Volkras e dando uma de Mad Max ali no meio do trem, eles conseguem atravessar a dobra e chegam em segurança do outro lado. E voltamos pro palácio. A Alina tá tendo ali o treino de combate dela. Óbvio que ela acaba enfrentando a Zóia, que odeia ela, quer ver ela morta. E ela pede ainda pela Zóia. E ainda a Zóia quando fala, você não quer desistir? Ela fala, não conheço isso no meu vocabulário. É, de novo a série fazendo pequenas mudanças pra dar um pouco mais de autonomia ali pra Alina, né? Porque no livro, quem coloca lá com a Zóia é o professor delas, né? Uhum. E ali na série, eles realmente fizeram a própria Alina pedir pela Zóia chamar pra chincha real. Muito bom. É claro que a Alina tomou o pau da Zóia, porque a Zóia, que foi treinada desde os 10 anos... A Zóia foi treinada desde os 10 anos e levou um socão da Alina. Como assim? Ah, isso é muito bom, cara. Você achou que a Zóia ia deixar isso barato? Lógico que não. Ela solta um vux lá e aí a Alina vai parar longe. No livro, ela para no hospital, tá? Na série foi bem mais sutil. Ela parou num montinho de feno lá e despertou. Outra coisa que tá acontecendo com a Alina, que não acontece no livro, é que ela começa a ter sonhos com o cervo. Hum, sim, verdade. Ela nem sabe do cervo ainda, né? Ela teve um pequeno encontro ali com o aparate. Sim. Que é bizarro, né? O aparate é o sacerdote espiritual ali do rei. E ele é um personagem bizarro. Ele não é menos bizarro do que no livro. Ele acha que ele é igualmente bizarro. Hum. E ele começa a contar ali pra Alina sobre um dos primeiros grixas, que ele criava criaturas a partir dos seus próprios ossos. É uma lenda ali, né? Uma história meio bizarra que eles têm. Que era o chamado Artesão dos Ossos. Nos livros que ele tá mostrando ali, aparece o cervo, né? Uma das criaturas que esse artesão criou foi o cervo. E ela começa a associar, né? Esses sonhos que ela tá tendo com um cervo. Hum. Com essa lenda. E ela pensa, poxa, era uma lenda, mas a Conjuradora do Sol também era. E cá estou, né? E aí o aparate dá um presente pra Alina, que é justamente esse livro aqui, meu bem. Lives of Saints. E é igualzinho, a mesma edição. Isso é incrível. Só não tem o Leith Bardugo aqui, porque o resto é o mesmo livro. Ele dá esse livro pra ela, que é o livro ali dos santos, né? Da religião deles. Vai falar a história de cada um dos santos e tudo mais. E a Alina pega esse livro e leva embora. Nada mais sobre isso. Mas já sabemos que vamos ver mais desse livro por aí. E depois que eles se encontram com o aparate, ela acaba encontrando uma outra anciã, que é a Bagram. Ela deveria ser a mentora, né? Ela parece ser um dos professores ali dos griches. Uhum. E ela deveria ser a mentora da Alina. Mas o primeiro encontro delas já sai faísca, né? Ela só vai interrogando a Alina, perguntando de onde ela vem, o que ela tá fazendo, o que ela é. Pergunta raio de cor ali. É quase uma sessão de terapia para os fortes, assim. É, interrogatório. Faz ela fazer altas reflexões, tipo, quem eu sou? Uma cartógrafa, não? Quem eu sou? Uma conjuradora da luz. E a Bagram simplesmente fala, volte aqui quando você mesmo acreditar nisso, querida. Errada não tá, né? É. E aí a Alina, no finalzinho do episódio, mostra mais um pouco das cartas que ela tá escrevendo pro Mali. E o tom do desespero começa a subir, né? Porque é um pouco diferente do livro isso. O clima tá um pouco mais hostil pra Alina. Porque no livro, a única hostilidade parte da Zóia. Mas a Alina, na série, eles tão trabalhando a hostilidade com outros personagens. O Ivan, que também não topa muito a Alina, fala, meu, o que você tá fazendo aqui comendo figos, querida? Você deveria tá treinando pra derrotar a dobra. Porque a gente tá em uma beira de uma guerra civil aqui. Tá um clima de animosidade geral entre a população. E você tá aqui comendo figos. Então, ela tá sentindo essa pressão. E a série reforça que ela não tem o Mali ali, que era meio que a válvula, né? Era meio que a rocha dela ali, que um contava com o outro. Ela começa a sentir essa pressão de ser a Conjuradora do Sol e ela não tá nada bem. E chegamos ao fim do terceiro episódio. Qual foi o saldo desse terceiro episódio, Isabela? Um nove e meio pela cabra. Acho que foi o episódio mais divertido até então. Foi. Cabra. E foi o que eu menos senti essa coisa de estar assistindo duas séries diferentes, sabe? Finalmente o ritmo das duas... Pegou. Dos dois enredos ali tá começando a ficar mais equilibrado pra mim. E eu tô conseguindo me divertir mais com a série. E não só ficar comparando e analisando, sabe? Um com o outro. Sim. Eu nem tô mais comparando com Six of Crows. Só aproveitando, porque é muito divertido ver os personagens. Eu acho que é assim que a gente tem que encarar a série. Não como uma adaptação de Six of Crows. Mas sim como uma nova aventura de Six of Crows. Como se fosse um livro extra. Um livro de contos com uma nova aventura deles. Partiu o Maratornar? Bora. Se você chegou até aqui, deixa o seu curtir. Muito importante pra divulgação desse vídeo, do canal como um todo. Temos vários vídeos sobre o Grishaverso aqui. Vamos ter muitos mais. Se você é um fã ou um hater, se inscreve aqui no canal. Não perde nenhum vídeo. Assim você vai ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Me segue lá no Instagram que eu tô postando algumas coisas sobre o Grishaverso. coisas que eu não posto aqui no canal. Então me acompanha por lá também. E agora partiu. Temos mais 5 episódios pela frente. Um beijo e até a próxima.